Dona Xepa tá chegando dia 21, mas o capítulo de José do Egito tá imperdível hoje na telinha da Record. Sentindo na pele, a repórter Raquel Vargas vai mostrar pra gente como é a rotina de quem trabalha na Seasa. O povo acorda bem cedinho por lá. Coloca na tela. Epa, 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 ô freguesa, pode chegar que a cachorra se prenda. Eu falei tomate hoje, hein? 3,49 essa promoção, enquanto tu não estou aqui. A legítima maçã do amor, a da frente é um horror. O trabalho exige fôlego e criatividade. Esse agora com açúcar, eu não quero comer, esse tá de aberto e abelha. Qualquer semelhança com a trama não é mera coincidência. Afinal, Dona Xepa tem como pano de fundo uma feira assim como o Seasa, onde tudo que os clientes querem é ser bem atendido e, claro, produtos frescos e de qualidade. Pra levar uma mão tem que provar, né? Com certeza. Com certeza, né? Porque quando levar uma coisa ruim pra casa, né? Agora vai ver se tá docinho. Vamos lá, vamos acompanhar essa prova aqui. Tá uma beleza, maravilhoso. Quem comprar não vai se arrepender. Olha, aqui no Seasa a gente encontra personagens como o Peixe, que pra conquistar o cliente, né, nada como chamar uma promoção, né, Felipe? Ô, Glória, hein? Obrigado pela presença de vocês, que vocês são muito importantes pra nós aqui, entendeu? O que seria nós sem vocês, hein? Não sei se pra nós é nota 10. Eu falo pra você que aqui continua a promoção, hein? A Laranja Peira, direto de São Paulo, pra Seasa de Brasília. Olha, ele não para de anunciar o produto dele. Realmente vendendo o produto a todo momento. Eu falo pra você, nós temos mais de 46 produtos em promoções, hein? São 46 produtos, você acha que em promoções. Produtos que no mercado chega a 7 reais, nós conseguimos vendê-lo aqui de 4,59, 4,49. Então tá barato, né, Peixe? Tá barato, hoje é o dia da promoção. Eu falo pra vocês que estão em casa, aproveita e corre pra cá, pô. O Seasa que é o lugar de comprar. Agora deixa eu te perguntar, Peixe. Que horas você acorda pra vir todo dia que você é? Duas horas da manhã, pô. Duas horas da manhã. Duas horas? Duas horas da manhã. Ou você não dorme? Não dorme, né? Não, a hora que a gente dorme é feliz demais. Pra atender esse pessoal nosso aqui, a gente precisa passar a noite de acordado. É, acordar de madrugada e manter esse bom humor, só mesmo gostando muito do que faz. Olha, e hoje aqui no Seasa nós vamos escolher o feirante mais criativo, mais esforçado. Aquele que realmente sabe vender o produto dele. E já tem algumas clientes aqui dando volta. A gente começou pelo Peixe, vamos dar uma circulada. Agora pra senhora, quem que é o feirante mais esforçado? É o Peixe, é o melhor feirante, prestativo, atencioso. Ele recebe aqui todo mundo com a maior delicadeza. Ele é uma pessoa maravilhosa. A senhora acha que o Peixe daria um bom personagem numa novela com uma dona Xepa da Record? Dava. Ele é maravilhoso pra fazer esse tipo de trabalho. Poderia ser um ator, tá vendo, Peixe? Poderia ser ator. Ele poderia ser um ator, sim. Ele é bom, ele tá se propagando aqui das verduras quase todos os sábados. O Peixe não vai estar na dona Xepa, mas ele vai ter muitos representantes na novela, né, Peixe? É, mas assim, né, até me emocionou. Ah, você emocionou, gente! Porque eu falo pra vocês, hoje a gente se encontra na fase, através da juventude, hoje não é mais igual a gente. Seja uma pessoa dessa, hein? A pessoa que não abandona nós há 10 anos, estamos aqui, tá lá no Pioí, tá ligando pra gente. Quer saber como é que tava fez, igual a mãe dela, tá lá, liga todos os dias. Eu tô gratificando demais, eu falo pra vocês. E milhares de olho cheio de olho. Todos os dias. Eu falo pra vocês, não é fácil mesmo. Emoção na vida real e na ficção. Histórias que se misturam. E basta andar mais um pouquinho para encontrar outra figura. Seu Luiz, o homem do abacaxi. Ou melhor, melcaxi. Ó o melcaxi e o sapé da Paraíba aí, ó. Esse é a Guaracuçu, gado bada com mel. Esse dá diabetes e abelha, bicho. Se for a gente dar de presente pra mim, paga um centavo. Senhor, por que melcaxi? Eu conheço como abacaxi. Por que melcaxi? Esse é a Guaracuçu, gado bada com mel. Esse dá diabetes e abelha mesmo. Dá diabetes e abelha? Esse dá, é o legítimo. É o legítimo. Se abelha comer, fica diabetes. O ananás não é o legítimo. A ananás não tem essa serrinha, não. Não, ananás de Havaí. O ananás da senhora superbebe, bebe água na mesma hora, trica a língua. E esse não. Pode beber água na mesma hora. Esse aqui é aquele docinho. É o mesmo que me dá. Como é que o senhor vai provar isso pra mim agora? Só é provar ali na bacia. Tá aqui, ó. Só provar ali na bacia. Vamos ver se é o melcaxi mesmo, gente. Olha a cor desse... Dá pé na Paraíba. Rapaz. Vem cá. Dois, esse... Hum... Dois agora, meus óculos. Vem cá e doce, que eu vou te mandar apachar. Doce, 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 doce. Abacaxi aprovado. O feirante também cai no gosto dos clientes. Mais um para participar do nosso concurso. Realmente a propaganda faz jus aí, é o gosto do abacaxi. Faz jus. A propaganda dele é... Boa, o abacaxi dele é um dos melhores da feira aqui. Bem docinho, ótimo. Olha, gente, é tão agradável passear aqui no meio do Céas. Imagine fazer uma novela nesse ambiente. Aqui o cheiro é uma delícia. A gente encontra de tudo. Muitas cores, frutas, verduras, legumes. Tem sementes também. Olha só, olha o tamanho desse mamão. As frutas muito fresquinhas. A gente vê qualidade realmente nos produtos que são vendidos aqui. Olha a quantidade de verduras, legumes. Tudo muito colorido. Olha os morangos. Os morangos tão bonitos. Realmente, eu conversei com algumas pessoas que frequentam o local e disseram, olha, vim pra cá é uma sensação, é um evento durante a semana. E realmente vale muito a pena. E não tem só frutas, verduras e legumes, não. Olha só, queijos. Olha a quantidade de queijos aqui. Agora, tem aqui na frente também. Olha que bacana, flores. Dizem que esse produtor aqui, que esse feirante aqui é bastante antigo. Vamos mostrar as flores que ele vende aqui. Olha aqui, cada flor linda. Muito, muito coloridas, cheirosas, perfumadas. Olha que bacana. Então, tem de tudo aqui. A gente encontra de tudo. Olha aqui, especiarias. A gente não cansa. A gente vai andando e vai encontrando mais novidades. Olha, alho, pimenta, cura tosse. Tem de tudo um pouco aqui, né? No Serraza, encontra de tudo. De tudo. E claro que eu não perdi tempo. Até porque uma manhã na feira inclui experimentar de tudo um pouco. Provei muitas coisas gostosas. Carlos, olha o seguinte. Eu tô aqui experimentando um pouquinho de cada, entendeu? Porque pra comprar tem que experimentar, né? Exatamente. Qual que é o queijo bom aqui? Aqui nós temos vários queijos. Tem um queijo coromanel, vazante, queijo patos. Então vamos lá, deixa eu provar um pedacinho aí de um queijo bem gostoso. Esse é o queijo patos. Queijo patos. Tá bonito, ó. Bom, olha pra quem gosta de pimenta, gente, essa barraca aqui, que legal. Primeiro, uma quantidade, né, muito grande aqui espalhada pelas caixas, olha. Olha que bacana. Pimenta de todos os tipos. Olha desse lado. Mostra aqui, Bandelli, olha. Pimentas bem variadas. Agora, olha aqui, que lindo isso aqui. Realmente dá água na boca pra quem gosta de pimenta, né? Dá água na boca pra quem gosta de pimenta. Deixa eu perguntar aqui pro feirante. O senhor que é o responsável aqui? Sim. Vende muita pimenta? Graças a Deus, bastante. E é o senhor que faz mesmo essas pimentas? É, as conservas é a minha esposa e eu. Só nós fazemos as conservas. E qual que é o segredo aqui pra vender bem? É o carisma? É tratar o cliente bem? É, tudo isso faz parte, né? Mas eu, principalmente, a conserva bem feita, né? A pimenta nova, pimenta fresquinha, tudo selecionado. E um tempero especial, né? Sempre tem que ter, né? Olha a tuba, leva a tuba! A gente vê a propaganda da novela, né? E lembra do nosso trabalho aqui, né? Eu acho que eu poderia ser um ator de novela, trabalhar ali na dona Xepa da novela. Xepa, Xepa, me diga uma coisa, quando eu tô vendo você gritando com o Camila, você não me disse que você ia arranjar alguém pra descarregar a mercadoria? Agora eu vejo vocês duas se mirando naquela lata velha o tempo todo. Aquela lata velha não me chama a minha vanda de lata velha. Na novela eu não acredito, mas na vida todos nós somos atores, né? Fazer a Feira é um programa para todas as idades. Encher o carrinho, escolher a melhor fruta, pechinchar. Um ambiente onde crianças, jovens, adultos e idosos se esbarram. Anônimos que, com certeza, estarão representados nos personagens de dona Xepa. Epa, epa, epa! Vem pra barraca da Xepa! Peixe, Seu Luiz, atores da vida real, agradam pela simpatia, carisma, pelo esforço. O reconhecimento que eles recebem dos próprios espectadores. Eu sou o filme, eu sou o encontro do Escolta. A gente tá fazendo uma votação lá pro balão geral pra saber qual é o operante mais animado. O que o senhor acha aí do peixe? Eu acho que ele é bem animadinho. Meu voto, então, é pra ele. Tá bem animado, né? Se com a gente tá aqui pra gente, tu me paga um centavo. Ele tá participando de um concurso aí pra ver o operante mais animado. O senhor acha que ele é um dos mais... O meu voto é dele. Próxima terça, 10h15 da noite. Estreia... Aprende que nós vamos! Dona Xepa, a nova novela da... Aprende que nós vamos!